Rélicou Rói Música E aí Lângue, né? Acho, viu? Que que é que ela tá se botando? Que que é que ela tá se botando? Que que é que ela tá se botando? É, ela tá aqui O que ela tá se botando? É, ela tá vinca É, ela tá dando Neg거, viu? É, ela tá aqui Olha só depois O que é isso? Você acha? jong Ah, que mata você? Você diz que mata você? Que mata você? Que mata você quer ver todas as duas! Cadê? Cadê favorito? aqui está aqui wow 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 oi aqui 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 está aqui está aqui está dedo um anji anji hum ja e aí ah 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 Tchau, 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 tchau.